Olá alunos, vamos para a resolução de mais uma questão, agora uma questão sobre o sistema operacional Windows. Vamos como sempre a leitura, em primeiro lugar, da questão. Acompanha comigo aí. No sistema operacional Windows, o aplicativo nativo do sistema operacional, utilizado para o gerenciamento de arquivos e pastas, é Letra A, botão iniciar. Letra B, Internet Explorer. Letra C, painel de controle. Letra D, Windows Explorer. Letra E, WordPad. E aí, qual a resposta que a gente tem para o que dentro do Windows nós vamos chamar de gerenciador de arquivos e pastas? Percebe? A questão é clara. Ela fala dentro do Windows, um determinado recurso nativo, um aplicativo nativo, que vem junto com o Windows, utilizado para o gerenciamento de arquivos e pastas. Vamos ver alternativa por alternativa. Na letra A, a indicação do botão iniciar. Será que o botão iniciar é um gerenciador de arquivos e pastas? Não. O botão iniciar é simplesmente um botão que dá acesso a um menu chamado menu iniciar. Então vamos observar na prática agora. Aí eu tenho uma imagem sendo mostrada do botão iniciar, que aparece aí no cantinho inferior da barra de tarefas. E esse botão iniciar, quando clicado, dá acesso a um menu chamado menu iniciar. Esse menu dá acesso a outros recursos que existem dentro do Windows. Então o botão iniciar não é um gerenciador de arquivos e pastas. O botão iniciar simplesmente dá acesso ao menu iniciar e ele é um componente da barra de tarefas. Vamos ver a letra B. Internet Explorer. Será que o Internet Explorer é considerado um gerenciador de arquivos e pastas? Não. O Internet Explorer é considerado um navegador. É um programa utilizado para acessar as páginas da web, para navegar pelas páginas da internet. Mas ele não é um gerenciador de arquivos e pastas. Ele é considerado um navegador ou ainda um browser. Um programa utilizado para acessar as páginas da web. Portanto, a letra B está incorreta, porque o enunciado pede justamente um gerenciador de arquivos e pastas. Mas vamos observar. O que é o Internet Explorer? É um navegador. Mas como eu acesso ele e se ele vem junto dentro do Windows? Bem, quando a gente instala o Windows, vem junto esse navegador chamado Internet Explorer. E é muito comum, já aparecer na própria barra de tarefas, por exemplo, do Windows 7, um ícone que representa o navegador Internet Explorer, que é esse ezinho que você está enxergando aí. Aí você clica nesse botão e dá acesso, então, ao navegador Internet Explorer, que é esse sistema, esse navegador, esse programa que te permite acessar páginas da web ou páginas da internet. Certo? Então o Internet Explorer é nativo do Windows, vem junto com ele. Mas não é um gerenciador de arquivos e pastas, como a questão pediu. Ele é um navegador, ele é um browser para acessar as páginas da internet, as páginas da web. Vamos ver a letra C. Painel de controle. Errado também. O painel de controle não é considerado um gerenciador de arquivos e pastas. O painel de controle é um recurso do Windows também, mas que serve para alterar as configurações do sistema. Através do painel de controle eu posso alterar configurações do mouse, do teclado, do vídeo, das impressoras e dos diversos componentes que fazem parte do sistema. Então o painel de controle não é um gerenciador de arquivos e pastas. Ele é, na verdade, um recurso para alterar as configurações do sistema. Para alterar as configurações do Windows, como um exemplo. Vamos dar uma olhadinha como nós acessamos esse painel de controle. Quando a gente clica lá no menu iniciar, no botão iniciar para dar acesso ao menu iniciar, uma das opções que vocês estão observando aí dentro do menu iniciar, no caso do Windows 7, se chama painel de controle. Quando a gente clica nessa opção chamada painel de controle, então você tem acesso às diversas configurações do Windows. Repetindo então, o painel de controle que vocês observam aí, é um recurso que permite alterar diversas configurações. configurações de sistema e segurança, configurações de rede e internet, configurações de contas de usuário e diversos outros itens pertencentes ao Windows. Certo? Então o painel de controle também não é um gerenciador de arquivos e pastas. Letra D. Windows Explorer. Aí sim, o Windows Explorer é um recurso nativo do Windows, que vem junto com ele e é chamado de gerenciador de arquivos e pastas. Por que o Windows Explorer é sim um gerenciador de arquivos? É um gerenciador de pastas. Porque através dele eu posso copiar arquivos, deletar arquivos, mover arquivos, criar pastas, criar pastas dentro de outras pastas que nós chamamos de subpastas, acessar os conteúdos das unidades de armazenamento. Quer dizer, você vai gerenciar os arquivos e o armazenamento dentro das unidades e das pastas através do Windows Explorer. Por isso que ele é conhecido como um gerenciador de arquivos e pastas que nós temos aí dentro do Windows. A letra D, então, é a resposta dessa questão. Vamos observar como acessar o Windows Explorer. Se a gente pegar lá o Windows 7, que é o meu exemplo aqui, na própria barra de tarefas, observa, já aparece um símbolo, essas pastinhas, que dão bem a ideia de mostrar que ele é um gerenciador de arquivos e pastas. Aí você clica e vai acessar o Windows Explorer. Vamos fazer isso. Cliquei ali, acessei o Windows Explorer, que é esse gerenciador de arquivos e pastas, e através do Windows Explorer, que vocês observam na tela, nós podemos, então, acessar as bibliotecas, podemos acessar os arquivos dentro das pastas, acessar as unidades de armazenamento, e aí realizar o gerenciamento, que é deletar arquivo, mover arquivo, copiar arquivo, criar novas pastas, deletar pastas. Isso tudo é gerenciar arquivos e pastas dentro das unidades, usando aí o Windows Explorer para isso. Então, ele era a resposta dessa questão, a resposta certa, a letra D, Windows Explorer, como sendo um gerenciador de arquivos e pastas. Outra dica, para acessar o Windows Explorer de forma mais rápida, o usuário poderia também usar a tecla de logotipo do Windows, que tem no teclado, mais E. A tecla de logotipo do Windows, conhecida como tecla Windows, que a gente tem no teclado, mais a letra E, já dão acesso imediato a esse gerenciador de arquivos e pastas, chamado Windows Explorer. Então, observa na tela aí para ti, usando a sequência tecla de logotipo do Windows, mais a tecla E do teclado, você acessa esse gerenciador de arquivos chamado Windows Explorer. Porque algumas provas cobram teclas de atalho, e aí é importante saber a tecla de atalho no Windows que dá acesso ao Windows Explorer. Certo? E a letra E, que está errada, porque a D já é a alternativa correta, a letra E falava sobre o WordPad. O WordPad não é um gerenciador de arquivos e pastas, ele é um editor de textos, serve para editar texto e é nativo, vem junto com a instalação do Windows. Observa, para acessar o WordPad, nós podemos então clicar lá no menu iniciar, no botão iniciar, para acessar o menu iniciar, clica lá na opção todos os programas, depois tu vai clicar na opção acessórios, acessórios, e dentro dos acessórios tu vai encontrar a opção WordPad. E aí então nós vamos acessar esse editor de textos. Observa, vou clicar e acabei de acessar o WordPad, que como o nome diz, é um editor de textos nativo do Windows, que vem junto com ele. Outro editor de textos que vem junto com o Windows é o bloco de notas. Mas o WordPad é mais sofisticado, tem uma quantidade maior de recursos se comparado ao bloco de notas. Porque o WordPad, além de aceitar textos, também aceita diferenciações de formatação, aceita imagens, aceita gráficos. Quando salva os arquivos usando esse editor de textos chamado WordPad, ele vai salvar os seus arquivos com a exceção RTF, que é o padrão do WordPad. Portanto, o WordPad não era a resposta para essa questão, porque ele é um editor de textos e não é um gerenciador de arquivos e pastas. De fato, a resposta para essa nossa questão, então, a letra D de Dinamarca, porque a questão foi clara, pedia um gerenciador de arquivos e pastas. Aí é o Windows Explorer. Certo, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos. E aí Obrigado.